Eu acho que o meu maior sonho é viver numa sociedade totalmente igualitária e que não existe mais essa diferenciação de direitos entre gays e héteros, entre negros e mulheres. Eu acho que é o meu maior sonho, eu acho. A cidade é muito linda, ela fica num vale, o vale do Paranapanema, então a cidade é muito linda. Pequena, mas linda. É assim, vindo de uma família muito religiosa. Então a gente teve uma educação muito rígida, eu e meus irmãos. Na verdade, essa nossa infância era igreja e igreja e casa o tempo inteiro. Não tive medo assim na minha infância, mesmo porque a igreja já colocava medo o suficiente. E claro que é a hora que a gente tem a possibilidade de se sair, né? Você sai do ambiente e enfim. Foi quando eu vim para São Paulo, vim para estudar aqui. Isso eu tinha 16 anos. E eu trabalhei o tempo inteiro para a igreja, assim, de noite. E quando eu vim para São Paulo, eu vim na sede da organização aqui em São Paulo. Quanto mais você participa, mais você aceita. É uma organização social muito fechada. De repente uma menina deu para um cara, deu para um namorado e descobriram. Ela tem duas chances. Ou ela se arrepende e para. Ou ela é expulsa da organização. No ato de expulsão, você perde todos os vínculos com todas as pessoas da igreja, assim, numa primeira etapa. Aconteceu tudo isso, enfim. Então, com 20 anos eu me vi sozinho. Porque eu não tinha amigos fora, a não ser dentro da igreja. Eu não conhecia absolutamente ninguém fora. Todo o meu círculo social estava ali e tudo. E foi a primeira vez que eu tomei consciência de como o segmento estava organizado. Então, no centro, tinham várias boladas, vários bares, várias lojas. Todos os gays. Então, eu tomei conhecimento com a Sérgio e ela falou, poxa vida, existe alguma coisa, existe alguma coisa, né? Uma luz além do horizonte, vamos dizer assim. Foi justamente no processo que eu estava me questionando a minha fé. Eu achava que para viver, era preciso temer. Até eu escolher a morte. E encontrar um novo céu. Onde Deus usa maquiagem. Salto alto, número 43. E ao invés da Bíblia, Ele segura a minha mão. Posso ver seu eco sembrar Ao ver eu te tirando desse altar Ainda não é tão bom. Ainda não é tão bom. Obrigado.